Canta a chuva um poema de esperança na biqueira da casa do sertão Repetindo aqui o mote pra vocês Canta a chuva um poema de esperança na biqueira da casa do sertão Mateus e Manuel Ferreira com os aplausos No poema feliz que a chuva canta, o roceiro se enche de alegria Se levanta louvando um novo dia, vendo o passo cantando em cada planta No roçada a lavoura se agiganta, fava, yame, arroz, milho e feijão No quintal tem pirou, porco e pavão e a vaquinha do leite da criança Canta a chuva um poema de esperança na biqueira da casa do sertão Quando está preparado pra chover o relâmpago se abre em quantidade O trovão na maior disparidade quando vem faz até estremecer Para tudo de bom acontecer lá de cima desrasga o torreão Desce a água o veloz lavando o chão, o trovão acompanha o céu balança E canta a chuva um poema de esperança na biqueira da casa do sertão Mesmo sendo uma chuva passageira, a babuja encrescenta o boi e gorda O roceiro é feliz depois que acorda e escutando o poema na biqueira De sorrindo pra sua companheira quem tem fé em Jesus não reza e vão A mulher ao seu lado no colchão confirmando de voz amiga imensa Canta a chuva um poema de esperança na biqueira da casa do sertão Não conheço quem saiba calcular o prazer que o roceiro tem na alma Quando vai se deitar com muita calma confiante que a chuva vai chegar Porque viu o nascente apresentar os sinais de uma chuva de verão Como fica feliz seu coração festejando o valor desta mudança Canta a chuva um poema de esperança na biqueira da casa do sertão Canta a chuva um poema verdadeiro pra deixar o sertão rico e bonito O trovão estremece no infinito relâmpago clareia o mundo inteiro Essa dádiva na vida do roceiro é motivo de muita gratidão Com a terra molhada a produção vai crescendo no ritmo de bonança Canta a chuva um poema de esperança na biqueira da casa do sertão No momento que a nuvem está sangrando o sertão é num éden transformado Tem comida pra o povo e para o gado e vai o monstro da fome se ultimando No poema que a chuva está cantando Deus põe ritmo, põe rima e oração De noite tem muita animação, muita paz e amor na vizinhança Canta a chuva um poema de esperança na biqueira da casa do sertão Como é linda a canção que a chuva toca quando a água se espalha no telado O roceiro escutando agasalhado não consegue esquecer da sua broca Que queimou com capricho e fez destoque vindo a chuva depois da plantação Para ter na fogueira de São João milho assado pra povo encher a pança Canta a chuva um poema de esperança na biqueira da casa do sertão É a chuva um sinônimo de riqueza quando vem a tristeza vai embora Vê-se o verde mudando a cor da flora que estava despida de beleza Cada ave que tem na natureza cantilou voa toda a criação Não convence do jeito de um cristão mas se orgulha da graça que alcança Canta a chuva um poema de esperança na biqueira da casa do sertão Feliz aplauso aí pra Manuel Ferreira e Matheus Ferreira Parabéns aí pela apresentação